E minha reposição, entendeu? Tu montou em mim, é uma oportunidade de eu trabalhar a defesa. E foi sempre assim, cara. Então, por isso que eu não tinha esse receio, entendeu? E eu sabia também que meu jiu-jitsu é totalmente em lógica. Como assim? Lógica no sentido de eu gosto de fazer os games. Me fala, me fala. Tipo assim, vou dar um exemplo, né? Vês que eu, pô, eu tava na luta com o Bodone, campeão do DCC, minha primeira final de faixa preta. Eu ganhei um dele de 3 a 2. E ele começou, faltavam uns 2, 3 minutos pra acabar a luta, ele começou a acelerar. E eu vendo que ele tava, tipo assim, a confiança. Como ele fez o último ponto, ele tava naquela confiança, né? E eu comecei a meio que fingir que tava cansado. Boa. Então, tipo, ele ia pra cima de mim, eu meio que dava uns tropeços assim. Então, o cara cresce, né? E erra. Quando ele cresceu, ele achou que tava fácil. Então, ele deu um double leg, eu põe uma guilhotina nele. Puta que... Entendeu? E eu tava tranquilo. Então, eu sempre fui um cara muito de montar um jogo, um game. Poxa, eu vou ter que ciborgue, né? Que ciborgue é muito grande. Eu faço muito aquele 2 em 1, sabe? Que é do wrestling, né? Eu tenho muito wrestling lá. Eu fazia o 2 em 1 e eu via nas outras vezes o ciborgue o que ele fazia. Ele deixava o cara pegar e ele dava aquele giro. Que ele gira pra fora e dá o double leg. Então, em vez de eu ficar segurando muito forte, eu ficava ali. Quando eu via aqui, eu soltava. Então, ele tipo assim, ele meio que... Ia pra força dele. Então, eu sempre fui um cara muito assim, metódico, no sentido de... Caralho, pode escrever. Eu gosto desse... Por isso que eu falo assim, muitas vezes, que jiu-jitsu não é só técnico. Competição não é só técnico. Não. Competição não é só você ser melhor em jiu-jitsu. É o game, é o que você falou. Entendeu? É sobre feeling, né, cara? É. Tem coisas que você... Pô, tu pode ser muito melhor que eu, mas se eu armar a arapuca certa pra você, tu vai cair, entendeu? Verdade. Então, eu sempre fui muito assim. Então, por isso que eu nunca tive isso. Pode ser quem for, cara. Posso lutar. Eu lutei com o Gordon, o Meregari, com a mentalidade... Como foi a sua luta com o Gordon? Pô, ele veio uma massa, irmão. É mesmo? É, tipo assim, eu tinha acabado de ganhar. Que ano foi? Foi em 2002, né? Eu ganhei o Mundial, fiz absoluto, me senti no topo do mundo, né? Sim. Fui lutar em janeiro contra o Craig Jones, foi quando eu ganhei o cinturão que eu ganhei dele. Cruz number one. Isso. Aí ganhei do Craig Jones, tava me sentindo poderoso, né? Cruz number one até 9-3. Isso. Beleza. E, cara, com o Craig Jones, que até então, acho que até hoje, assim... É um cara duro. Era o segundo cara ali que todo mundo falava que depois do Gordon era ele, né? Sim. E eu consegui ganhar dele. Aí eu fui... Foi uma luta bem dura, mas, sabe? Não tive nenhum, como se fala assim... Passa nenhum perigo isso. Aí ganhei e só que botei na minha cabeça, igual eu te falei, eu sempre dividi muito kimono sem kimono. E, cara, eu queria muito... Tipo assim, eu tenho esse sonho ainda. Hoje em dia, talvez menos um pouco no sentido de... Eu tenho outras opções no sentido da minha cabeça, mas eu queria muito ganhar o Mundial de Kimono. E eu acabava... Pô, eu tinha sete meses, cara. E no ano anterior, eu tinha lutado o PAM de faixa preta, com três meses de faixa preta, eu cheguei na final. Perdi a final. Mas, cara, foi aquilo assim, caraca, pô... Eu nem tava treinando tanto de kimono. Eu tava focando já no sem kimono, assim. E eu cheguei na final do PAM de kimono. Aí eu falei, ah, meu irmão, esse ano agora é o próximo, eu vou dar um treininho e eu ganho. Entendeu? E na minha cabeça, eu falei, vou ganhar peso absoluto PAM mundial de kimono. Tipo assim, que aí eu vou ser lenda máxima. Sim. E aí comecei a larguir o sem kimono, cara. Tipo assim, então... Achou que o kimono ia... E aquilo, né? É aprendizado. Eu achei que ia estar lá quando eu precisasse. Sim. O sem kimono. Falei, cara, o sem kimono tá... Ele tá dominado. Tipo, quando eu precisar, vai ser uma semaninha o treino e eu vou estar de volta. É. E não foi assim, né? Eu meio que larguei de mão, fui pro PAM. Lutei bem o PAM, fiquei em terceiro. Sabe? Mas lutei bem, peso absoluto ali. Lutei com o Muniz, que era o cara que tinha ganhado absoluto. Pô, foi uma luta que eu... Pô, várias entradas de finalização nele. Ele me ganhou no ponto. Aí fui pro Mundial. Aí o que aconteceu? Eu ia lutar com o Gorda e me oferecer a luta no dia... Em agosto. Então eu pensei, pô, eu vou ter um tempo de... Depois do Mundial de treinar. Mas aconteceu com preguiça e eles discutiram na internet. Aí eles pediram pra mim adiar minha luta. Adiar não, antecipar. Então eu lutei o Mundial em junho. Pô, acabou ali o Mundial acho que dia 5, não sei. E minha luta com o Gorda era de 14 de julho. Então, tipo assim, eu tinha quatro semanas ali. Mas aconteceu. Só que na minha cabeça, eu falei, quatro semanas dá. Só que foi meio negligente, porque eu esqueci que, pô, depois de um camp desse de PAM, Mundial, você vai estar meio quebrado, né? Sim. Poderia ser tudo igual, da mesma forma. Não tô dando nenhuma desculpa. Foi quatro semanas depois. Então eu já voltei sem kimono. Só que já, tipo assim, as coisas não estavam encaixando muito. Fui burro, queria ganhar muito peso. Falei, ah, ele é um cara pesado, eu vou ganhar peso, né? É. Fiquei muito pesado. Imagino. Então não conseguia, tipo assim, desenvolver o jogo que eu sou um cara rápido, explosivo. E aí, meu irmão, foi um atropelo. Foi ali eu cresci muito nessa luta, cara. Acho que hoje, olhando pra trás, assim, foi uma das coisas que eu mais aprendi. E o que você me diz do Gordon Ryan hoje, cara? Porque, às vezes, eu converso com algumas pessoas no off. E, na minha opinião, o que faz dele, não só minha, né? O que faz dele o melhor de todos é que ele treina mais sem kimono do que qualquer outra pessoa. Só que tem caras grandes do jiu-jitsu que defendem que o kimono ajuda no treino sem kimono. Cara, eu não consigo enxergar assim. Porque eu estava conversando isso com o Demian uma vez. Demian Maia. Ele falou, pô, Alexandre, nas minhas lutas antigas no DCC, eu treinava com kimono pra caramba. E o kimono me dava uma refinada e tal. Só que, naquela época, os adversários também estavam todos competindo de kimono e treinando de kimono. Sabe aquela coisa? Vai evoluir, né? O circuito é um só. Não existia who's number one. Quem estava competindo, eu estava competindo de kimono. Porque não existia outra competição. Só o ADCC, né? Só o ADCC. Então, quando... Ah, falta dois meses. Todo mundo tirava o kimono junto. Era aquela mesma coisa. Só que hoje a gente está olhando pra um cara que faz 365 dias sem kimono. Contra você que faz 100? Cara, eu acho que nunca vai... E, é tipo assim, na minha opinião, cara, acho que não tem uma coisa relativa... Tipo, não tem essa relatividade, tipo assim... Kimono ajuda sem kimono. Não, eu não acho. Não é possível, né? Mas, eu vou falar, eu sempre falo pra galera, se você pode fazer os dois, por que fazer um? Entendeu? Eu acho que você pode tirar algo de... Acho que em gol você vê o Merigari. Entendeu? Ele lutou a vinte de kimono. Mas o cara é um campeão. Ele é campeão absoluto. Então, quando o nego fala, ah, será que ele vai dar certo sem kimono? Eu falei, irmão, campeão, qualquer coisa que ele se propô a fazer... Ele vai fazer bem. Eu acredito que se eu quisesse um astronauta hoje, eu vou conseguir ser. Entendeu? Sim. Porque, eu falei, então, ele consegue transferir muito bem a base, os fundamentos que ele aprendeu no kimono. Ele sabe como aprender. Sim. Entendeu? Boa. Então, pra mim, essa é a parada. Tipo assim, quando você faz os dois... Caralho, ele sabe como aprender. Isso é forte. Tipo assim, é uma coisa que, tipo, te abre, né, caminhos. É. Entendeu? Tipo assim, poxa, ele já viu outras visões no kimono. Então, quando ele vem pra ser kimono e ele vai treinar com um dos melhores treinadores do mundo, igual eu te falei sobre, quando você treina com o melhor do mundo, você também fica mais confiante. Claro. Ele treinou com o Gordon. Irmão, era o quê? O Gordon tá aqui. Pô, meu irmão, todo dia treinando com o cara, tu vai começar o gap entre aspas, vai diminuir. Vai diminuir. Por mais que o cara seja o brabo. Não, mas é verdade. Todo dia treinando junto, você vai começar a ver o cara faz, meu irmão, não vou deixar ele botar a mão aqui mais. Entendeu? Sim. Igual eu te falei, ele não era um cara normal, né? Então, na minha situação é assim, eu acho que o Gordon, cara, ele é o cara, eu não vou falar pioneiro no Nougui, mas ele é o cara que mudou o jeito de a gente entender o Nougui, porque se você pensar, cara, primeiro ele começou como leg locker, né? Tipo assim, ele é o cara do Rio Huck. É verdade. Só faz isso, nego. Mas, irmão, esse cara só faz isso. O preguiça lutou com ele em 2017, finalizou ele, entendeu? Lá no estúdio 540, pegou as costas nas costas e pum. E a gente ficou nessa, né? O cara é o cara do leg lock, tanto que o primeiro ADCC dele foi todo baseado nisso. Aí, beleza, né? Começou a estudar o leg lock. Todo mundo hoje sabe o leg lock, a maioria. Acho que não tem muito segredo mais, entendeu? Aí, beleza, vamos lá, vamos estar com o cara. Eu treinei meu camp todinho pra defender o leg lock. Aí, esse cara vem agora e começa a passar pra caramba, irmão. Aí, do nada, você vai lá tentando defender o leg lock, ele te raspava e te amassava por cima. Aí, beleza, não tem problema. Aí, o próximo cara olhava aquilo. Pô, só eu matar ali, não deixar ele me raspar, ou vou matar. Tanto que ele lutou com o bochecho, acho que ele não conseguiu muito raspar o bochecho na final do seu luto. Ficou uma luta muito igual. Não é que nego fala, tipo assim, ah, eu gosto do gol do bochecho. Mas, tu vê, não teve nada a luta. Ele fez uma raspagem. É, raspou, mas o bochecho voltou rapidinho. Foi. Então, tipo assim, não teve muito... Caralho, aquela raspagem. Foi iragem. Foi na faixa branca, segura o braço. Meu irmão, que loucura, né? Entendeu? É o básico bem feito demais. Muito, muito. Eu não sei, né, cara? Mas ele é meio, tipo assim, tem uma coisa diferente ali, né? Não é, brother? Porque do jeito que ele até pensa, né? Do jeito que ele luta, eu sei que é diferente como ele olha, né? As coisas assim. Cara, eu acho que ele olha acreditando mais do que os demais. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu vou dar uma raspagem de tesoura. E vou fazer. E vou fazer. O Gordon parece aqueles caras que falam assim, vou fazer e vai funcionar. E, cara, é tipo o McGregor, né? Se você perguntar, acho que qualquer especialista de luta, assim, especialista, esse cara que entende, não vai falar que ele é o melhor. Tem caras muito melhores que ele no sentido de técnica. Mas ele é diferente. A confiança. A confiança. Então, eu acho que aquilo, às vezes, agride o outro no sentido de você se recupor quando o cara tá muito confiante. E ele tem, tipo assim, né? Ele buildou, ele falou e fez outras vezes. É. Então, você fica pensando, cara, que ele falou comigo, ele vai fazer. O técnico da Fight Nerds de MMA, ele me falou assim, ó, cara, o Conor tinha o dom de fazer os outros errarem. E acreditarem que aquilo ia acontecer. É. Porque tu ficava com medo. Medo. Medo fazer errar. Poxa, tipo assim, né? Não o Aldo, você vê lá na... Pô, eu sou fanzaço do Aldo, assim, né? Mas você vê a parada do... Como o Aldo mudou totalmente, né? Entendeu? Naquela luta, naquele camp que fez. Pô, o Conor McGregor, com certeza, entrou ali e conseguiu tirar ele do ambiente. Sim. Então, eu acho que isso o Gordon faz muito bem.